Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo de maçã com canela. A massa fica super macia, super fofinha, olha, com pedacinhos de maçã, ele é perfeito para você tomar com cafezinho. É fácil de fazer, fica muito gostoso. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho duas maçãs grandes, eu já lavei, sequei elas, agora eu vou descascar, vou pegar as cascas e vou colocar no liquidificador. A maçã, eu vou cortar ela em pedacinhos pequenos e tirar o caroço. Acrescenta 3 ovos, 1 xícara de óleo, agora bate por aproximadamente uns 2 minutos, deixa bater bem para triturar bem a casca da maçã. Em uma vasilha, coloca 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal, 1 meia colher de sopa de canela em pó, a mistura do liquidificador. Tá vendo? Olha, deixei bater bem. Mistura, dá uma leve batida, bate assim por um minutinho, para misturar bem os ingredientes. E acrescenta 2 xícaras de farinha de trigo. Primeiro coloca 1 xícara, mistura bem. A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml, todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo. Coloca outra xícara de farinha e acrescenta 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora mistura bem, até a mistura ficar bem lisinha. Enquanto isso, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer. Depois, é só acrescentar a maçã picadinha, mistura. Esse bolo, gente, de maçã com canela, mas ele fica tão fofinho, fica úmido. Olha, é macio, é maravilhoso. Perfeito para você tomar com cafezinho, fica muito gostoso. Olha que massa bonita. Agora eu vou pegar a forma do bolo. Eu untei a forma e polvilhei ela com açúcar e canela. A forma tem 24 centímetros de diâmetro, 5 centímetros de altura. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 40 a 50 minutos. Faz o teste do palitinho, coloca o palitinho no bolo, o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Esse açúcar com canela vai deixar formar uma casquinha crocante em volta, fica bem gostoso. Se você não quiser, pode só untar e enfarinhar, não tem problema. Arruma, olha, a massa na assadeira e forno. Olha que lindo que ficou o bolo. Acabei de tirar do forno. Agora eu vou esperar esfriar para desenformar. O bolo esfriou, desenformei. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro. Se quiser, pode polvilhar açúcar com canela também, fica bem gostoso. Vou pegar essas duas canelas em pau e colocar, olha, em cima só para enfeitar. Olha que lindo. Agora eu vou cortar um pedaço. Esse bolo fica cheio de pedacinhos de maçã. Uma delícia. E a massa fica bem macia, bem fofinha. Olha só que lindo que ficou. A massa fica com bastante pedacinho de maçã. Olha só que delícia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.